Eu adotei um dos pets mais fofos e legais do Minecraft Irmandade e eu quero manter ele seguro pra todos sempre Então eu fiz uma base 100% secreta pra proteger ele de todos os meus inimigos no servidor Se você quer ver como isso ficou, assiste o vídeo até o final, fechou? Sério gente, o meu estoque de Enderpearl está se acabando E pra nossa sorte a galera refeita o estoque de Pérola do Fim, vai ser muito útil Por falar em Pérola do Fim, eu sei que não tem muito a ver, mas tem a Elytra né, não é uma lua gigantesca estranha Vamos ver se mais alguém fez alguma encomenda na nossa loja de Elytra Eu acho muito difícil alguém ter feito alguma encomenda agora, porque acabaram de fazer uma, então ter outra logo depois vai ser meio estranho, tá ligado? Ou tem uma, do Apu, isso é estranho A primeira coisa que eu vou fazer vai ser quebrar essa placa aqui E se o Apu realmente quer alugar uma Elytra, eu vou precisar da minha de volta E como já passou os 4 dias da IU, eu vou lá pegar minha Elytra de volta Boa tarde, tudo bom? Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui Oi, oi, o que tá acontecendo? O que você quer? Mete o pé, Zé, mete o pé, mano O que tá acontecendo? Cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo, LG Como assim alguma coisa muito errada acontecendo? Eu não sei, tem a IU e a Nogal perto, tipo, lá da sua, do seu castelo que você fez, cara Elas tão em algum lugar muito estranho Elas sumiram, mano Elas tavam no meu castelo? Elas tavam lá do lado dele, tem alguma coisa errada lá, véi Como assim? Você tá sabendo de alguma coisa? Não, do que você tá falando? Não, ignora isso Era só pra você, deixa, deixa pra lá, LG, obrigado Tá, qualquer coisa me avisa Eu achava que ele tava me seguindo enquanto eu tava indo na loja de negócio Meu Deus do céu, tá Vamos lá pegar nossa Elytra com a IU, meu Deus do céu Bom, e essa é a primeira vez que a gente tendo que pegar a Elytra de volta Nessa situação de alugar a Elytra pra alguém Eu espero que dê tudo certo E, aliás, gostaria de pedir pra todo mundo Deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, fechou? Tá bom, temos a Elytra aqui Agora a gente só precisa ir ficar invisível E ir até o Apu interrogar ele Tá, o Apu tá na casa dele, então Vamos lá Vamos ver se ele tá aqui embaixo na casa trapdoor dele Apu! Apu! Não, não tá Vamos ver lá em cima Ô, ô Tá, Apu LG? Apu Aqui em cima, Zé Eu sei, eu tô te vendo, Apu Ué, mas eu não... Cadê tu, doido? Vai pra casa, coelho dourado Oxi Vai pra casa, coelho dourado Calma, calma Não, é possível Cadê você? Tá, eu vou fazer uma pergunta pra você e você responde, tá bom? Cadê tu, Zé? Eu não tô te vendo Não sei, não sei Não tô, não tô Ó, se você tivesse colocado uma placa em algum local Você colocaria ela que cor? Vermelha? E se você fosse escolher algum tipo de madeira pra fazer a placa? Que tipo ia ser? Pinheiro? Tá, e você escreve apu tudo minúsculo ou você coloca o A maiúsculo? O A maiúsculo, pô, é nome? LG, eu já sei que você é o cara da Zé Laitre Ah, fala baixo, fala baixo Relaxa, eu não tô falando voipers, não vou ouvir não Cadê tu? Ah, cadê a Zé Laitre? Deixa eu ver Não vou deixar você ver, eu quero pagamento Uma netherite um dia O Night sabe que você tem a Zé Laitre? É óbvio que não Você viu que ele tá andando todo cheio de netherite A armadura toda encantada, velho Não, relaxa PVP com ele é o de menos Ele não vai descobrir, não Me fala nisso Por que você quer a Elytra? É, eu preciso encontrar o meu cavalo, entendeu? E como eu sei que ele vasculhou o Dende inteiro E tirou todas as Elytras Inclusive, como que você tem essa Elytra aí? Roubei dele, uai Ai, meu poder justo Justo Tá, tá, não Eu quero tentar encontrar o meu cavalo, velho É só pra isso Beleza, é uma netherite o dia Uma netherite o dia? Ah, eu vim preparado Tá aí, ó Barra de netherite Deixa eu ver se você não texturizou Você realmente Tá Você texturizou? Caraca, mano Ó, apu Aqui estão os termos Passou o dia, você devolve Não devolver Você, sua casa e tudo que você ama some Tá bom? Caraca Tá bom E não Impressa pra ninguém E não deixa ninguém ver E o foguete? Eu não tenho foguete mais não, cara Ah, eu tenho Meu Esse cara tá cheio dos itens, velho É, pode pegar a vontade Tá bom Peguei aqui, ó Um pack de foguete Azelaitra Uh, meu outfit tá de volta Uh Tira daí que ele pode aparecer em qualquer momento Ele tava aqui agora há pouco O que acontece com ele viver com essa Azelaitra? Você corre o máximo que você puder E não perde ela Não, relaxa Não vou perder não Não vou perder não O pior é que ele tá online, né, velho É, e ele tá aí na frente aqui, ó Se for usar, vai pra Vila Varzia 2 Olha ele ali, ó Ele tá com que nem um porco espinho, velho Ele tá literalmente ali, mano E ele tá com tosse de imortalidade Enfim, apu Seu tempo tá passando 24 horas Tá bom, tá bom Valeu, valeu, valeu Bom, e como eu realmente falei Eu tô muito interessado Em pegar um petzinho novo pra mim Na real, um petzinho antigo Pra quem me assiste há muito tempo Sabe que mais ou menos Os dois anos atrás Quando ainda nem existia A PUNER Irmandade Era só eu e o Delete Que a gente gravava junto E depois veio a virar O PUNER O Delete elegeu aqui pra Irmandade Depois virou tudo que é hoje O Delete tinha uma série de Skyblock E naquela série Eu tinha um pet Que era um gatinho do Rock Igual essa minha casa aqui E o nome dele era Illume E pra ser sincero Há uma coisa muito importante pra mim Pra minha vida Que eu tive por muito tempo Então eu queria fazer uma homenagem Fazendo esse gatinho Porém, querendo ou não Com esse negócio de eu ter uma loja de Elytra Muita coisa pode vir a acontecer Como por exemplo Arrumar brigas e tudo mais Então eu vou pegar meu gatinho Mas eu quero deixar ele no local seguro E eu tenho uma ideia perfeita Esse local vai ser incrível Mas antes Eu vou pegar todas as naderitas que eu tenho E eu vou me equipar Eu preciso fazer uma armadura completa Com os melhores encantamentos Pra estar sempre seguro no Minecraft E no meu machado também Pro meu capacete Falta alguns encantamentos Mas o proteção, durabilidade e remendo Ele já tem Pro meu peitoral Eu vou ter que refazer tudo A minha calça Só voto durabilidade 3 E a minha bota Eu acho que tá certa já Se você vai dar pra dar o upgrade pra naderita Bom, vamos lá pra indústria do Delete Porque lá ele tem todos os aldeões Pra gente poder fazer trocas Que por sinal A gente tem que ir logo Arrumar nossos aldeões da vila do Dende Junto com o nosso amigo Apu Que tá fazendo esse projeto com a gente Porque acho que não é muito da hora Ficar usando os villagers dos amigos, né? Vamos concordar Tá bom E eu já aproveitei e passei em casa também E peguei algumas esmeraldas e livros Agora vamos pensar o que eu posso precisar Então vamos precisar de um remendo pra ele Peguei dois durabilidades Pro peitoral e um pra calça E um proteção 4 Respiração 3 Tá bom Agora que a gente já tem tudo isso A gente só vai precisar de uma coisinha Experiência Vamos pro Dende Pra gente farmar XP E poder colocar essas coisas nos nossos itens A parte boa é que pro Dende é bem fácil Já que a dimensão do fim A gente usa uma pérola do fim Boa Já estamos aqui Agora é coisa rápida É só a gente farmar XP pra arrumar tudo Mano, e esse barulho da XP É muito satisfatório Colocamos já a respiração aqui No nosso capacete Vamos desencantar nosso peitoral Vamos começar pelo remendo Só pra arrumar ele primeiro de tudo Que fica mais barato e encantado aí Pronto Peitoral completo E a calça também Tá, vamos pra casa pra colocar netherite em tudo Tá bom gente Se passou um tempo E eu acho que eu fui Além dos limites que necessitavam Gente, eu encantei um isqueiro Com durabilidade 3 e remendo Mas em compensação Eu encantei todos os meus itens Inclusive o meu machado Que faltava a fiação 5 Então Agora que tá tudo pronto A gente só precisa Da minha farm de ferro Na vila hermandade 1 E transformar tudo em netherita Enfim Vamos logo Dar upgrade em tudo Primeiro nós tira Essas tralhas tudo aqui Prontinho Estamos tunados E eu posso voltar A usar meu machado Porque agora Ele tem a fiação 5 Tá Agora só vai faltar Uma coisinha O nosso gato E bom gente Como a gente vai precisar De um gatinho Eu preciso achar Uma vida de NPC urgente E a pessoa que mais mexe Com o pet fofo Do servidor é o Elkony Talvez ele saiba né Aqui hein Oi 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 Tu sabe pra onde tem uma vila de NPC Eu tô querendo adotar um gatinho Oh Que fofo Mano Faz muito tempo Eu fui procurar carvalho escuro né E aí eu saí voando Ou melhor andando Porque na época não tinha nem elytra Pros lados de cá Assim Olha Pra cá É por trás da fábrica do Deletio É bem longe Mas eu achei uma vila Ah Entendi Entendi Então tá de boa Então obrigado pela informação Tá Oquinho Nada mano Qualquer coisa Tá de ajuda aí Que se eu lembrar De alguma outra vila Eu te passo outra direção Mas eu acho que essa era a mais próxima Vou procurar então Obrigado Tá Tá bom Com isso a gente já sabe Exatamente Aonde a gente vai achar Uma vila de NPC Pra poder conseguir Tudo que a gente precisa Mas antes Eu vou pra vila VARZ2 E já que a gente vai ter que andar Uma longa distância Seria bom andar de cavalo Que é mais seguro né Ah E outra coisa também Eu já descobri Se o Elcor tem uma elytra ou não Porque querendo ou não É uma boa Saber todo mundo Que tem elytra ou não No servidor É uma possível concorrência Ou uma possível pessoa Pra eu arrumar uma elytra Enfim Vamos atrás do nosso gatinho E foi assim De passo em passo Ou de cavalgada em cavalgada Que a gente vai atrás Do nosso novo gatinho Pra gente ter nosso patch de estimação Eu tô muito animado pra isso E tô muito feliz Que a gente finalmente Tá indo atrás dele Tava querendo fazer isso Faz muito tempo Enfim Tomara que não demore muito Pra gente achar Nossa vila de NPC né É E eu finalmente Achei uma vila de NPC É antes do que eu imaginava Mas Ela é bem bonita Enfim Vamos nela né Já tô escutando Barulho de gatinho Aqui na vila Até já já moletom E aí galera Suave Bom Não adianta nem eu perder tempo Procurando os gatinhos Agora por enquanto Porque a primeira coisa Que eu preciso fazer nessa vila É dar uma olhada nos baús Pra ver se tem algum loot interessante E depois eu tenho que Urgentemente Atrás de madeira Enfim Vamos começar a pegar Essas madeiras logo Porque pra conseguir o gatinho A gente vai precisar de um barco E de uma vara de pesca Porque pra quem não tá ligado Aqui no nosso amigo Minecraft A gente dorma Nossos gatos Com peixinhos Então vamos pegar os peixes aí Cara E por incrível que pareça Já faz mais de uns Dois, três anos Que eu não pesco no Minecraft Que pra ser sincero É uma tarefa bem relaxante Eu gostei demais De ficar pescando os peixinhos E vindo que via E por um segundo Eu tentei pescar um peixe vivo Não deu muito certo não Tá bom Mas eu achei bem legal Agora a questão é A gente vai ter que ter sorte Esse tipo que a gente quer de gatinho Tomara que dê certo Sério Bom Estamos aqui na vila Agora a gente tem que analisar Todos os gatos Esse que é o estilo Garfield Não é o gato que a gente precisa E ele tá preso aqui Tadinho O gato que eu quero É o gato do rock Ó tem outro gato Garfield ali Vamos ter que dar uma olhada Em tudo aqui Pra ver se a gente acha ele né Não é muito fácil Achear gato na vila Ainda mais o que a gente quer Então vamos ter que ter muita sorte Aquele ali É aquele ali É o gato que tem as luvinhas embaixo Mano é o Ilume Ilume Vem cá Pelo amor de Deus gente Era o gato exato que eu tinha Mano é ele que eu quero Mano tem que ser ele Vem cá Vem Pra onde ele tá indo Tá Tô conseguindo me aproximar dele Ó ele tá ali Pega Ó ele comeu dois peixes Não comeu todos Mas comeu dois Ó ele tá vindo Ele tá vindo Eu não vou me mexer Toma Foi Aê Pegamos o Ilume galera Mano que alegria Bom Ilume vamos pra casa Agora a gente vai pra casa de boassa O Ilume vem com a gente E alegria A gente pode continuar com o nosso projeto Tô feliz Beleza moletom Vamos embora E levanta a Ilume Bora E pronto Nosso amigo moletom Está estacionado aqui perto de casa E nosso gatinho Ilume Está aqui né Nenê Agora o rolê É que eu queria renomear ele Colocando uma name tag O problema é que eu não tenho uma né Mano quem será que pode ter isso aqui da irmandade Talvez eu tenha na minha casa antiga Vamos dar uma olhada Bom gente Eu achei vários itens Primeiro que eu achei A name tag que eu queria Diamantes Pra melhorar Eu achei uma maçã Dourada Encantada Eu acho que eu vou andar com ela No meu inventário a partir de hoje Pronto Vou deixar o nome do Ilume assim Tá vou cortar os diamantes Os peixinhos eu vou levar Pra poder alimentar ele sempre que ele quiser E agora a gente vai dar o nome pra ele Então Ilume Toma aqui um bacalhau amigo Bacalhau Ele ficou feliz Ele foi pra cama Ele também foi pra cama deitar Olha o rolê Tá Ilume Agora você tem o nome Ilume sai da cama um pouco Pra mostrar pro pessoal O nome dele não apareceu Eu acho que é pelo fato De ter aquele negócio Que não mostra nossos nomes né Verdade Bom tá tudo bem Eu sim o seu nome Eu que importa Tá bom Toma aqui amigo Ilume Eu queria que ele ficasse pra cá Por enquanto Será que ele vem pra cá Cala aí Ilume Eu vou deixar ele aqui então Por enquanto vai Eu queria deixar ele solto Só que ele vai ficar teleportando pra mim Daí eu tenho medo que ele se machuque Porque agora A gente vai Pra nossa prisão Pra quem não tá ligado Essa aqui é a nossa prisão No Minecraft Irmandade E o legal da nossa prisão É que ela tem Um dragãozinho muito fofo Que o nosso amigo Alcor fez pra gente Olha que legal Tem até uma placa aqui Tá um Charizard Shine Maneiro E se você é novo aqui E não tá ligado Sobre a nossa prisão Ela tem um esquema muito legal Que é um elevador de redstone E quando você chega aqui Você tem duas salas Sendo a sala número 1 Prisão de lava A sala número 2 A cozinha da morte Mas eu não vou mostrá-las por agora Aqui no objetivo de hoje O objetivo de hoje É a gente fazer mais uma sala secreta Eu quero fazer uma base Totalmente secreta Pra gente poder guardar o nosso gatinho E ninguém poder atacar ele E em vez de fazer mais uma sala aqui Ou esconder nessas salas Eu vou fazer simplesmente isso aqui Olha Eu vou subir o elevador E a sala na qual a gente vai guardar O nosso gato Vai ser aqui atrás E ninguém nunca vai nem imaginar isso Simples assim Aí agora a gente só precisa abrir uma área boa Então eu comecei a abrir toda essa sala aqui Em um espaço gigantesco E bom Eu acho que uma sala desse espaço aqui Tá bom Só que ela tá muito baixa Então vamos aumentá-la um pouquinho Eu acho que mais um pouquinho Tá Ainda não tô suficiente Quer saber? Vamos abrir essa área toda logo aqui Vai Tá Modéstia à parte Eu acho que melhorou muito Só que Aqui tem que ser uma sala segura Então eu vou buscar um pouco de obsidian Pra gente preencher aqui Eu acho que vai ficar bem legal Só que Modéstia à parte É mais falado que parece Pegar obsidian É uma tarefa muito trabalhosa Ainda mais no meu caso Que eu vou ter que fazer Todas as paredes Dessa sala aqui de obsidian Mas Que não começa Nunca termina Então vamos logo Então eu comecei a colocar Obsidian aqui em tudo É Eu sei que tipo Obsidian é um bloco Muito difícil E chato de se quebrar Mas se eu quero Que a sala do meu gato Seja totalmente protegida E uma sala boa Pra ele Vai ter que ser assim Não se preocupa Que eu vou fazer Uma decoração bonita Pra ele ficar em paz O problema É só o exterior Pra gente deixar ele totalmente Protegido Tá bom Pronto E assim ficou a sala Cheia de obsidian Ficou muito legal Sério Agora o meu próximo plano É espalhar a lava Por tudo Tanto que eu trouxe Uma shulker box Com vários botes da lava Mais ou menos assim Só que Por tudo Só faltou ali Tá Eu vou colocar a lava Que tá faltando ali Mas vai ser um pouquinho Arriscado Tá Agora tem lava em tudo Depois com o tempo Eu espalho essa lava bonitinha O próximo passo agora É eu fazer a plataforma Que vai ficar o meu gatinho Então vou buscar um vidro De alguns blocos Mano Muito tempo tá se passando E eu tô tendo várias ideias Pra esse sistema de segurança E eu tive uma ideia Muito legal Que é a seguinte Eu vou fazer uma entrada Que só dá pra entrar agora Depois nunca mais vai dar pra entrar Assim Ninguém nunca vai me causar problemas Invadindo aqui Acredito eu Olha Peguei alguns vidros sujos Pra gente poder fazer uma cápsula aqui dentro Aqui vai ser basicamente A nossa área segura Pro nosso gatinho Assim tornando ele impossível De roubar Ou de machucar ele Meu primeiro plano É fazer uma área segura pra ele E meu segundo plano É fazer um mecanismo Pra poder entrar E sair daqui Com segurança total E pelo que eu tô pensando aqui Eu acho que esse sistema Vai dar muito certo E eu tô muito animado pra ele Eu tô torcendo muito Que ele dê certo Porque se ele der errado Eu vou ficar bem chateado Pra ser sincero O único problema É que eu fiz a minha Conchinha de vidro Pra cá Totalmente contada Então eu não posso errar Nenhum vidro E a madeirinha Tá pegando fogo ali Ah e meu plano futuro É espalhar lava Até pelo teto aqui Acho que vai ficar muito maneiro E ó Sobrou três certinho Pra tampar aqui Mas depois eu faço isso Por enquanto eu vou deixar Uma obsidian aqui Pra gente poder entrar E sair quando quiser E bom Agora que a gente tem a sala Que não é das mais altas Infelizmente Na real dá pra aumentar um bloco Eu vou ver se consigo Ah vai dar muito trabalho Aumentar um bloco de altura Tá eu vou ver se eu Aumento um bloco de altura Vou ter que fazer mais vidro E a obsidian e tudo mais Porém vai ficar legal E eu vou começar agora A armar o nosso sistema De entrar e sair Vocês vão ver que vai ficar Muito legal E eu decidi que a melhor forma De a gente fazer uma entrada E uma saída Pra sala do nosso gatinho Totalmente segura Ia ser com teleportador De enderpearl Porque assim só eu consigo Entrar e sair de lá Então eu fui começar A pegar os recursos Só que era muita coisa E bom como vocês viram A gente pegou tudo E eu tive várias ideias legais De como fazer isso Modéstia a parte Eu acho que o sistema Vai ficar muito maneiro Bom obviamente O elevador da água Vai ficar aqui no meio De tudo né Tá aí aqui Eu quero colocar Mais uma trapdoor E depois colocar Uma escadinha Mas por enquanto Pode ficar assim né Bem aqui no meio Vai ter um botão escondido Que eu vou simplesmente Pular E apertar E ele vai ser A minha rota de fuga Pra sair daqui E como eu tenho que esconder Minha rota de fuga Num local bom Nada melhor do que eu esconder Ela na saída do meu minigame Supondo que eu aperte o botão E se teleportado pra cá Eu só sairia por aqui E iria embora Ah e eu vou fazer um sisteminha Pra poder chamar o elevador Daqui de baixo Pra cima também né É Eu acho que me parece Um plano promissor E também seria legal Se depois espalhasse lava Por tudo aqui né Agora eu vou fazer Essas sedstones aqui Peraí Tá bom gente Depois de uns 15 20 minutos Pra mais até Só mexendo com a redstone Testando Eu acho que está pronto O meu sisteminha De entrar pra sala Bom Basicamente Você vai imaginar Que aqui está tudo Coberto por lava E você não sabe Nenhuma maneira De entrar nessa sala Nem aqui Não dá pra entrar O que você faz Após você descer aqui O elevador vai até aqui Embaixo Você aperta o botão Sobe o elevador Vem aqui Aperta o shift E clica nesse botão Aqui ultra escondido Que ó Sinceramente Não dá pra imaginar Não dá pra ver Nem nada do tipo Você aperta ele Você vem parar Nessa salinha aqui Sobe Abre a trapdoor E pronto Tá Esse é o sistema Pra entrar Agora eu vou fazer O sisteminha Pra apertar o botão Aqui e sair Ele vai ser um pouquinho Mais fácil Que eu só arrastar Uma redstone reta Mas bora fazer Pronto gente E eu fiz um sistema Completo Super complexo Eu acho que deu tudo certo Olha que legal Tá ó Eu tô subindo aqui O elevador Pra sair da prisão E vou mostrar pra vocês Ó Eu LGTJ Quero visitar meu gato Eu aperto o elevador Na prisão E desço E aqui eu estou Na minha prisão O problema É que pra ir pra área Que tá meu gato Eu tenho que subir O elevador Beleza Subi o elevador Aqui tem uma sala Totalmente tampada Com lava e tudo mais Que eu não consigo ver nada Só vai ter esse botão Aqui à vista Então o que eu faço Eu venho aqui abaixo Aperto o enderpearl Sou teleportado pra cá Jogo outro enderpearl de volta E subo pra essa linha Que tá meu gato Oi gatinho Tchananana Muito legal Eu venho aqui Aperto o botão E a gente espera Eu venho parar Na saída daquele Meu outro brinquedo Porém Agora só gerou Um único problema Tá tudo funcionando Como que eu volto Já que o elevador Tá lá em cima Aperto esse botão E o elevador Vai começar a descer Agora basicamente A gente só precisa Trazer o ilube Pra nossa prisão 100% secreta E tampar tudo Que tem lá de lado Pra ninguém mexer com ele Enfim Quando eu tiver Minha base secreta Praticamente pronta Ou pronto Eu já posso levar ele Pra lá também Que ela vai ser mais segura Vem ilube Vamos Nossa o meu maior medo É ele pisar numa das lavas Que tem aqui Sério Tá Ilume está aqui E está em segurança Aqui eu vou deixar aberto Por enquanto Eu vou deixar ele sentado aqui Vou tampar aqui E agora eu vou buscar as lavas E tampar tudo Pera aí Bom Finalmente terminamos tudo Eu tô muito animado Pra mostrar pra vocês Porque o resultado Ficou surreal de legal Eu tô muito animado Eu acho que o ilume gostou E aí ilume Como que você tá mano Galera Olha essa salinha Que eu fiz pro ilume Ó Eu pensei em tudo Deixa eu deixar ele solto Aqui por enquanto Eu fiz uma salinha Que tenha uma cama Porque os gatinhos Adoram deitar na cama Como vocês podem ver Outra coisa que eles adoram Eles adoram ficar em cima dos baús Sei lá por qual motivo E tem o bloco de música Que sei lá Eu me basei em um bloco de arranhador Que teria na vida real Pra mim faz sentido Balde de leite Vários peixinhos Que ele pode gostar O axolote Que é o peixe especial dele E aqui na parede Eu espalhei vários slabs Que são aqueles brinquedos de gato Que eles ficam escalando Sabe Que eles sobem Ficam aqui Ficando pra lá e pra cá Eu acho que os gatos gostam Muito disso Pelo menos A minha gata Parece tipo Adorar esse tipo de coisa Então eu fiz baseado nisso Acho que eles podem gostar Tem aguinha né Eu acho que tem tudo Que pode precisar Eu achei muito legal O quarto do ilume Enfim mano Agora vamos deixar ele em paz Que a gente já deixou A vida dele segura Agora E agora Vamos torcer Pra ninguém descobrir aqui Porque se alguém descobrir É porque o pessoal me seguiu Ouviu o meu vídeo E aí Ela vai ter guerra E aí